E aí, você conhece essa lata aqui do Arceus no Pokémon TCG? Então, eu acabei conhecendo ela só viajando lá fora, nunca vi no Brasil E ela é tipo, ó, uma lancheira Então eu tô bem curioso pra saber como é que funciona E eu sei que já ela vem três cartas pra um desses três Pokémons aqui O Rollets in the Quill e o Ocean Watch Além de cinco pacotes aqui, sendo dois de Brilliant Stars, três de Fusion Strike E lembrando, é americano, vem com dez cartas e vem de seis Tudo isso? E tem muita carta rara com valor muito alto nessas coleções, vamos ver o que vem Nesses pacotes e também parece que vem mais coisa do Arceus aqui Então vamos descobrir juntos o que vem nessa lancheirinha do Arceus Então vamos comigo, seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Galera, eu comprei isso aqui lá em Londres também, tá? E ele foi 27 libras 134 reais Tá vendo aqui? Então, bom, não vou fazer aquela conversão do Brasil porque já deu de sofrer, né galera? Aquelas curiosidades ali, deixa a gente chateado Então a lata, ó, é uma lata como qualquer outra, tá? Só que em formato de lancheira, como eu falei Ele tem a alça da hora e também uma trava Então vamos dar uma abertura nessa trava aqui, parece ser bem fácil Vamos ver se vocês vão ver primeiro que eu, hein? Ó, 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 ó O que nós temos aqui? Ô cara, vamos ver! Deixa eu ver Ah, tá bem organizado, tá? De cabeça pra baixo aqui Nossa! Que da hora! Vem moeda do Arceus, meu Olha isso aqui Olha isso aqui, galera! Tá tudo organizadinho, cara Vem as três cartas, estão descendo aqui o Rollets e o... É o Showattes Foil E de cara também é uma moeda do Arceus, hein? Uma moeda branca, linda Muito incrível Vamos tirar aqui Ó, nossa, vem tudo organizado Olha o... Ai! Pacotes aqui, dois Brilliant Stars e três Fusion Strike Vamos colocar aqui Show Vem um código, mas esse aqui vai ficar pra mim porque eu coleciono também, tá galera? Não online, tá? Beleza Deixa eu estar vendo, cara O que mais nós temos? Tirar aqui Caramba, vem um monte de desenho aqui Será que são adesivos? Ó, do Arceus Tá, deixa eu ficar mais pra baixo, olha lá Arceus, Sindacuil Osha, Watch e Rollet Aí volta aqui nesses E volta no Mano Arceus Caramba, são adesivos bem recortados, entendeu? Então, louco demais Aí... Caramba, vem quantos estão aqui, ó? Vem quatro Quatro Temos do Arceus Temos Sindacuil mais Arceus Osha, Watch e o Rollet E os três aqui iniciais também agora, né? Separadinhos Caraca, que bonito Ó, temos mais coisas aqui Parece ser um livro Será? É um livrinho Meu, é um livro de anotação, meu Tipo, realmente é um produto pra você levar pra escola Você colocar os stickers Os adesivos aí no seu material escolar E aqui pra fazer anotação Isso aqui é um caderno, velho Não me diga Que legal, mano Agora deu vontade de voltar a estudar, hein? Apesar que eu tô estudando, né? Eu tô fazendo um curso online E em fevereiro eu devo começar meu curso de inglês fluente Ó, última coisinha então aqui, ó Top Olha, é uma mini pasta pra você guardar suas cartas, galera Olha aqui, ó Arceus aqui na frente Os iniciais aqui atrás E as folhas Fichariozinho aqui, né? Do mini fichário É o mini fichário Que bonito, galera Caraca, que legal Porque aí você leva pra escolinha ali Algumas cartas que você quer trocar Mas, galera, não leva a carta rara pra escola Antes de levar qualquer carta Pede pro seu responsável Se for muito novinho, né? Dá uma pesquisada nos preços das cartas Antes de levar pra escola Porque às vezes você pode estar levando algo muito raro pra escola E aí você pode ser levado pra trás, né? Você falar que pode sumir, né? Aquelas coisas todas Entendeu? E aí, galera De tudo que veio O que você achou mais legal? Coloca pra mim no comentário aí Como eu fiquei três anos sem abrir pacote Pokémon Talvez tenha tido alguma coisa assim Ou produto desse no Brasil Não sei Coloca pra mim no comentário Se teve Caraca, tive que fechar aqui E se não teve Qual foi o produto que chegou mais próximo disso? Ou se não teve nenhum Vou guardar por enquanto a lancheirinha aqui Colocá-la por enquanto aqui, ó Vamos colocar os pacotes aqui embaixo E aí? O que você acha? Você é time Fusion Strike? Ou você é time Brilliant Stars? Podia vir três de cada, né, pô? Cinco foi pouco aqui, pô Estão de sacanagem! Mas, enfim Vai vir coisa ultra rara aqui Ou aqui? Coloca no comentário qual é Pra que você tá torcendo aí E agora vamos ver também as foios, né? E essa moeda que tá bonita demais Eu não me lembro de uma moeda branca, galera Eu quero essa moeda no online E olha só, ela é cheia de purpurina Que da hora esse Arceus, meu Putz, pra mim a coleção vai ficar linda demais, hein? E aqui então? Vou colocar bem aqui, ó E aqui no caso, galera, então São cartas promos, tá? Do Rollet Então tá aqui Ela é promozinha Jump On A arte tá bem bonita, olha isso Ele é à noite A arte do Cyndaquil Tá bonita também, ó Né? Ele sentadão aí na grama E tem o Charge Energy E o Life Coal Ok E o Washawatch também, brilhoso As três foios, né? E eles bem, assim, vívido, né? Com a cara bem aparecendo, né? É tipo uma selfie mesmo E aqui ele tem só o Atark Beat É isso, galera Bem legal Vamos colocar as três foiozinhas aqui De fundão Pra trazer sorte E eu vou utilizar essa própria moeda Pra a gente ver aqui Qual das duas coleções eu vou começar Bateu, irmão Pô, e se eu não estiver abusando da sua boa vontade E quiser colocar pra mim no comentário Qual dos três iniciais você acha É o seu preferido Coloca pra mim no comentário O meu aqui Ah, é difícil escolher, hein? O nosso Zeny ali, hein? O Zeny Pô, acho que... Eu gosto Eu sou taradinho por Pokémons de fogo Então, de cara É o Sin The Quill Mas o Zeny Que é o nosso Rowlet Também sou bem fã É, o Oshot É, acho que O Rowlet Sin The Quill E o Oshot É isso Agora vamos nessa, galera Vamos lá Ó, se cair Arceus Vai ser Brilho Stars E se cair Coroa Vai ser Fusion Strike Tá bom? Então, 3, 2, 1 E... Ô, ô, ô Tô bom no negócio Deixa eu ver agora Veio o... Arceus Tá bom Beleza, Arceus Então, eu falei que era o Brilho Stars O Arceus, né? Show Vai lá, Subacão Lembrando que é um produto americano Então, são 10 cartas Tem chance pra caramba de vir Aquelas outras áreas top demais Que tem um valor legal E, ó O código Eu não vou ser fominha não, hein É de... Ô, o Rico É de vocês aí São de vocês Então, lembrando Pega só um Se você já conseguiu um código Deixa pra outra pessoa, tá? Pega um por vídeo Vai lá, código pra vocês Quem pegar, pegou Vamos lá, então 1, 2, 3 É isso O americano Você tira 4 de trás E põe na frente Vamos lá Primeira carta, então Energia Dusclops Bertic A Roseland Backup, né? Que a gente tomou um spoiler agora Mursu O Didi... Didi Nii Ok Kubu Kubu Farfet Farfet Ó, Dusko Meu fantasminha favorito aí Carrableche É o Foil Vamos ver se vai vir alguma coisa Tornadoes Com a habilidade aqui Usando Ciclops E é isso Iiii Não, veio Iiii Rapaz Não veio nada de bom nesse boosterzinho Mas vai, continua Ah não, peraí Ah não, vai ter o desenho de vocês Mas é no último pacote do dia Vambora Vai, suvacão, suvacão Suvacão Vambora, vambora Agora o treino Da academia Eu já tô ficando um pouco melhor Já consigo mexer um pouco o braço Aquela dorzinha da academia Já tá passando Código pra vocês Lembra de pegar só um por vídeo Um, dois, três, quatro Olha Vai lá One, dois, três, quatro Não, quatro Deve tá, é biruta Vamos lá Energia Morgren Amigos de Galar Eu tenho a Fuarte, hein? A gente tirou a Fuarte de dias atrás Probo Pass Sneasel Dois Clops Outro Corleon Corfish Magmar Nossa, olha essa arte do Magmar Que bonita É de Natal? Parece, né? Tá na neve Olha lá Magmar Foilzão É o Pachirizo E, 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 e Ah, veio o Infernape Um bom Pokémon de fogo e lutador também, né? Topzera ele Olha como ele é brilhoso É Foil Lindo Tá show Então, quem falou o Brawl Stars Errou Não veio nenhuma outra rara Acredito Mas, beleza Tem Fruit Strike aqui Pode vir Battle Vip Battle Pass Vip Né? Que tá raro aí Tá bem carinho E também é mais americano Então, suvaco da coxa, vai Suvaco da coxa Você que tá assistindo o celular Passa o seu celular no nosso vácuo aí Suvaco da coxa Tá assistindo o monitor aí na TV Me ajuda também Levanta aí Se alguém me fala Vé, que que é isso aí, menino, menina Ah, eu tô ajudando o cara aqui, véi Tô ajudando Porque tá fácil, não Ele pagou 27 libros no negócio ali Uma lancheirinha E tá vindo nada Então, me ajuda Ajuda o maluco One Dois Three Quatro Aí Eu vou ter que falar agora Assim Brasil inglês Então, assim vai Vamos lá Energia Metapod Metapod Persian Ó, beleza Carta boa aí Pra deckzinho de Genes 7000 também Né, então Tá legal Indie D Growlite Flacklin 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 É, eu sempre enrolo pra falar Ó o nosso Bipolar Morteco Da Lenda dos Campeões Olha que arte bonita Desse Mergo Impressionante Linda demais Vambora Que mais, que mais Snow É ter cara de bundinha, meu É um modo doido esse Pokémon Ih, 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 ih E o Toxie Que é o nosso Vegeta O God Vegeta Lá no nosso Lenda dos Campeões Também, tá E outro foil Bonitão Tem o Maximum Drowner Eu tô ficando desesperado Passa o que você quiser Vou passar no Shurenha Vai, Shurenha Na outra, Shurenha Beleza Vambora Vamos lá, galera Ajuda E o próximo vai ser o desenho de vocês Então, o negócio Vai ter mais força Mais força e mais energia Vamos lá, então Código aí Quem pega Pegou Vamos lá Então agora é Um Two Três Fua Aí, falei certinho Agora Na hora Vamos lá Energia Dramariton Falequins Simpsych Quilis Ficou preocupado Mial de Galar Galarion, né Aí Gussiflur Pomper Oh Veio o foil ainda, meu Reverto foil, né Caraca Que da hora, meu Aí sim Tá valendo essa carta, hein Ele é mais cagão ainda Da hora Da hora Beleza E, e, e A última veio o golem Pô Ó, o cara Essa arte do golem Tá muito louco Ele tá se transformando Super saiadinho O que que é? Vai explodir Vai usar o self-destruction Self-destruction Oh, inglês, hein Parecido isso do curso, gente Andi, andi Aqui ele tem a habilidade Desperate Blast E ataque de baixo Double Edge Tá legal Bom, isso aqui Dá pra contar quase Como ultra rara Porque veio reverse foil Tá louco Bora, galera Desenhos de vocês E quem mandou Ó, quer mandar seu desenho? Então o link tá na descrição É o nosso Discord, tá Clica lá É o tal do link Aí vai aparecer várias opções E nele é o Discord Entra no nosso Discord E vai ter a opção desenhos Manda seu desenho por lá Igual o noobzinho Que mandou dia 22 de dezembro Foi o maior atraso Mas pode mandar Que agora vai aparecer sempre E ele desenhou Ele fez o seguinte Ele escreveu Fiz o Odish bebendo água Sou novo em desenhos Cara, se você é novo Pode continuar Porque você tem um talento Muito legal Você fez um morrão No fundo ali Uma árvore Dá pra ver que é uma árvore Mas talvez faltou um pouquinho Ali de cor Ali no verdinho Porque você gastou todo o verde Fala pra mim Você gastou todo o verde embaixo Ficou bonito E o matinho aqui Todo bem colorido A cachoeirinha O splash da água Ficou sensacional E o Odish Tomando água, cara Meu Deus O bizinho Ficou lindo o seu desenho Obrigado Faltou o hashtag Bats Não pode esquecer, tá bom? Mas obrigado, Rubizinho Obrigado pelo seu desenho De coração Porque vai trazer energia Demais Para o último pacote Em busca do O que vocês gostariam Que viesse aqui, galera? Ó, eu gostaria de duas cartas Aqui especialmente, tá? O Ispion VMAX E o Gangervan VMAX Porque essas duas cartas São as mais caras Da coleção Custando 166 Dólares Meu Deus do céu, Berg Pagaria bem, né? O meu produto aqui Mas beleza Vambora Let's go Até porque A gente abriu o Dragonite E num pacote Veio Aquela Da Premier Ball Do Dragonite Se você não assistiu o vídeo Vai aparecer o card agora aí E também na playlist O link tá na descrição Tem todos os nossos vídeos De Pokémon TCG E eu abri a latinha Do Dragonite A Premier Ball Do Pokémon GO E num pacote só Veio duas cartas excelentes Que pagou todo o produto No mesmo pacote Então eu não vou dar spoiler Assiste lá Depois, tá? O link tá na descrição Aí na playlist também Vamos torcer Porque esse desenho aí Do Noobzinho Traga essa sorte Pra gente também Código aí Agora é 1, 2, 3, 4 Aí Tô ficando bom Tô ficando bom nisso Vamos lá Energia A Dancer Dançarina Howlucha Com peito estufado Vamos lá Leprous Carvanha Clumper Morpeco Nosso bipolar agora Bonitinho Na versão elétrica Scamery Shelmet Morpeco Na versão dark Ele é irritado E, e Opa! Opa! O desenho eu trouxe! O desenho eu trouxe! Vamos lá! O que que seria? Vem aí, Espeão! Vem, Gengar Vem, Max! Ah, é amarelo É amarelo Então já não é nenhum Dos que eu tava querendo Mas beleza Vamos, vamos Por favor Alguma carta que eu não tenho É o Pikachu V! Eu não tinha esse Pikachu, galera Da hora Pra minha coleção Pikachu V 200zão Aqui Eletricidade Ele tem o Time Warp Ah, what? Eu acho que o what? Como é que fala isso? Uma energia Ele bate 20 Com 3 energias aqui Sendo 2 em color E uma elétrica Ele tem o Thunderbolt Ele bate 100 Mas a arte do Pikachu Tá irada demais, velho Vocês viram o valor dele aí Não deve ter pagado Não pagou, na verdade De jeito nenhum A caixa, né? O produto Mas as duas cartas mais raras Que vieram aqui De maior valor Foi o Pikachu E o Battle Vipass Mas eu acho que num todo Ele é um produto muito legal, né? Principalmente pra quem é mais novinho ali Quiser levar pra escola Uma lancheirinha E tudo mais, né? Três promos Pacotinhos Que pode vir mais coisas boas Que não veio Colocar essas aqui, né? Pô Adesivos Pra colocar no caderno Mini fichário Achei interessante Você acha que no overall, né? No contexto todo, galera Achou que é um bom produto? Coloca pra ali no comentário, tá? Ah, não posso esquecer A moedinha, pô A moedinha também iradona Coloca ela aqui em cima Assim, ó Aí, ó Coloca pra ali no comentário Uma nota de 0 a 10 Tô louco pra ver E a nota que vocês vão dar Pra esse produto, tá, galera? Obrigado pelo apoio De sempre Mais vídeos de Pokémon do CG Na descrição do vídeo Faça mais daquilo Que te faz feliz Até daqui a pouco É nóis, filho Transcrição e Legendas por Querida Criança